quando mudou essa legislação. Nós temos hoje, trazido pela nova legislação, um sistema de acompanhamento e controle social sobre os recursos da educação, que é melhor. Ele hoje, cada município brasileiro que recebe recursos do Fundeb, manda e recebe recursos do Fundeb, obrigatoriamente tem que ter um conselho de acompanhamento e controle social, parte deles efetivamente escolhidos entre os professores, entre os pais e alunos, enfim, elementos da realidade. Os tribunais de contas estão ficando cada vez mais exigentes no acompanhamento efetivo dessas contas todas, e, da mesma maneira, os ministérios públicos, as representações de ministério público em cada uma das cidades. Então, isso joga a favor da educação no nosso país. Hoje em dia, é difícil você criar uma argumentação de que eu vou gastar dinheiro com a educação asfaltando a rua que vai perto da escola, ou construindo chafariz. Quer dizer, vai se criando uma cultura do que é que pode e o que não pode, e muito mais, isso que eu gostaria de marcar, uma cultura de que não basta aplicar o recurso na educação, essa dinheirama toda. É necessário que a educação produza resultados de qualidade. Então, se certos gastos em educação não tiverem correspondência mais ou menos visível com as questões da qualidade em educação, tanto os agentes públicos encarregados da fiscalização e controle, quanto a própria sociedade começa a cobrar. Quer dizer, aquilo que foi comum num país em que estruturou certas reservas de recursos para a educação, ao mesmo tempo que foi estruturado na forma de lei, também criaram inúmeras fontes de desvio de recursos da educação, vai ficando algo cada vez mais difícil de fazer. Não que não exista. Os tribunais de contas têm exatamente nos problemas de aplicação de recursos na educação o principal motivo pela desaprovação ou reprovação de contas de prefeituras municipais em todo o Brasil. A mesma coisa até em relação aos governos estaduais. Mas fora isso, o que eu gostaria de trazer aqui como elemento novo, fácil que eu havia colocado no começo, é que os recursos disponibilizados, mesmo que ainda sejam escassos no nosso país em matéria de educação, precisam estar clara e objetivamente relacionados a ganhos na qualidade em educação. Mas o que aconteceu no nosso país que, de alguma maneira, pode permitir que as pessoas tenham, de fato, uma visão a respeito de qualidade? Nós temos uma trajetória recente, mas, no meu modo de entender, bem-sucedida, de criação de instrumentos de mensuração de qualidade em educação. Além do principal, e eu quero mais uma vez marcar, o principal é o que as pessoas começam a perceber o que é uma escola de boa qualidade e má qualidade. Mas, além desse processo principal, que é a cultura da qualidade surgindo na sociedade brasileira, há algumas outras coisas que vão permitindo que nós, que trabalhamos diretamente com a produção educacional, estejamos mais atentos a alguns mecanismos. nós temos hoje, por exemplo, a Prova Brasil. Prova Brasil, ela é a essência de um indicador que vai ficando cada vez mais claro, mais compartilhado, mais legitimado, que é o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação. Prova Brasil, feita pelo Ministério da Educação, IDEB, feita pelo órgão do Ministério da Educação, e que contempla, além das sessões do desempenho dos alunos, também outras questões como fluxo, evasão, repetência, enfim, essa história toda, e que vai mostrando alguns indicadores educacionais, não apenas para o Brasil como um todo, mas também Estado por Estado, município por município e, melhor, escola por escola. Quer dizer, isso é um grande fenômeno novo que está, de alguma maneira, e vai continuar iluminando muito as decisões educacionais. Nós hoje conseguimos enxergar com clareza quais são os resultados de Prova Brasil de um professor com os seus alunos. Agora, no mês de outubro, haverá a Prova Brasil. E essa prova será aplicada em todas as escolas públicas brasileiras. E os professores, depois da primeira etapa que já houve, agora saberão com absoluta precisão se os seus alunos tiveram um desempenho pior, igual ou melhor do que a classe vizinha, do que a escola vizinha e do que o município vizinho, aí vai. Quer dizer, esses medidores de qualidade, eles estão aí e são cada vez mais suscetíveis a processos de aperfeiçoamento. O que nós tínhamos antes? Pouca coisa. Nós tínhamos, na realidade, indicadores muito genéricos e alguns indicadores que só atingiam uma parte muito pequena dos que concluíam o processo. Por exemplo, ingressar numa universidade pública era um indicador para muitas escolas privadas, ainda é aquilo que faz a propaganda dos grandes vestibulares, dos grandes cursinhos e das grandes escolas privadas. Era um indicador, quer dizer, quem é que passava nesse funil? Isso se generalizou no país, é uma construção que vem de, pelo menos, temos aí uns 15 anos de trajetória continuada. Esses mecanismos todos, como o Enem, é o caso da Prova Brasil, o IDEB e vários outros indicadores de educação, eles começam a dar um campo de muito maior racionalidade para o sistema de educação e para o sistema de tomada de decisão para uma educação de qualidade. Uma outra novidade que temos hoje entre nós são as relações que os sistemas de ensino às escolas têm também com os órgãos de controle e verificação de qualidade, principalmente os órgãos de alguns estados mais desenvolvidos, como é o caso aqui do estado de São Paulo, que já tem sistema próprio de mensuração de qualidade através do SARESP, que é um sistema próprio aqui de São Paulo, outros estados também têm, mas também no plano nacional nós temos hoje para todos. Isso custa uma pequena fortuna, mas é algo muito importante. Por exemplo, o governo federal instituiu, a partir do plano de desenvolvimento da educação, um sistema chamado PAR, o Plano de Ações Articuladas, que tem permitido e vai continuar a permitir que cada sistema de ensino no Brasil inteiro diga com clareza onde é que enxerga as suas dificuldades e diga com clareza como pretende vencer essas dificuldades através de investimentos próprios e de apoio técnico e financeiro, por exemplo, da União. Tudo isso criando, como eu estava exatamente aqui procurando dizer, um caldo de cultura novo e altamente positivo no que se refere à questão de paradigmas de qualidade que a educação brasileira, de fato, precisa atingir. Eu não sei como é que está o meu tempo aqui para... Oi? Tem mais 10 minutos. Então tá bom. Nessa configuração toda, o que eu gostaria aqui de refletir com vocês, agora já chegando ao final, são algumas coisas que, no nosso modo de entender, eu digo nosso, porque temos trabalhado isso no Conselho Nacional de Educação, acabamos de produzir um documento, um primeiro documento de referência para a elaboração do novo Plano Nacional de Educação, uma lei que haverá de ser aprovada pelo Congresso Nacional até o final do ano que vem, por onde que nós devemos, de fato, caminhar em termos de providências na área da educação. Um primeiro ponto que eu acho que é importante lembrar são os esforços relacionados à qualificação inicial e qualificação permanente dos educadores, de uma maneira geral, entre eles os que exercem o magistério e aqueles que, sendo educadores, não exercem diretamente o magistério, mas trabalham em funções de apoio direto ao exercício do magistério, como diretores de escola, técnicos e demais profissionais que atuam nesse sistema educacional. É fundamental, e as condições hoje já estão um pouco mais detalhadas, que nós venhamos a investir de uma maneira plena nessa capacitação permanente dos profissionais de educação em dois níveis. Primeiro, a formação inicial, nem preciso dizer. O Ministério da Educação acabou de lançar um grande programa relacionado à formação de professores, inclusive alguns em segunda licenciatura, que pretende avançar e avançar muito no processo de habilitação e formação de professores para as diferentes etapas e modalidades de educação básica.